Música Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados votaram a proposta que autoriza prefeituras, titulares dos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos urbanos, a cumprirem a lei do sistema de logística reversa de embalagens pós-consumo. De acordo com o deputado Carlos Mink, autor do projeto, são necessárias ações que possibilitem a extinção dos lixões com a destinação adequada dos resíduos pela coleta seletiva. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. As prefeituras têm um papel fundamental. Tudo que envolve lixo, a prefeitura tem que ter uma mão forte. Então, esse projeto de hoje diz que a prefeitura tem que contratar as cooperativas de catadores, fazer campanha de educação ambiental, junto com as empresas, criar os pontos de entrega voluntários, tudo isso e aumentar a coleta seletiva domiciliar. Os índices de coleta seletiva são fraquíssimos. Os parlamentares também votaram o projeto que cria o programa Alerje Itinerante. O objetivo é elevar o trabalho do Parlamento Estadual até os municípios. A proposta do presidente da Alerje, deputado André Siciliano, e assinada por mais de 20 deputados, prevê que os moradores contribuam nos debates com sugestões, denúncias e críticas sobre a região onde vivem. Ainda de acordo com o programa, a Alerje poderá instalar estruturas do Poder Legislativo nos municípios, com a presença de técnicos para atender a população. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. Outra proposta que também pretende levar a Alerje até a população é a do deputado Luiz Paulo, que pede a realização de sessões plenárias fora da capital. A ideia é que as sessões aconteçam às sextas-feiras, nas câmaras de vereadores de municípios escolhidos pela mesa diretora da casa. Terão prioridade as cidades mais populosas de cada região do Estado. O texto passou pelo segundo dia de discussão e retorna a pauta para mais um debate. O estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios e só a sede é que abriga as sessões no município da capital. Então nós dividimos o estado nas suas diversas regiões-programas. Região metropolitana, região noroeste, região norte, região serrana, enfim. E definimos em cada região um município polo, para que a Assembleia possa fazer sessões legislativas nessas sedes regionais, mas com uma pauta preferencialmente com projetos de interesse local. Também chega o segundo dia de discussão o projeto de resolução que altera o regimento interno da Assembleia, proibindo a entrega de medalhas ou diplomas da LERJ para pessoas que respondam na justiça por violência doméstica contra a mulher. A homenagem só poderá ser realizada caso a pessoa seja inocentada ao fim da ação penal. O projeto de autoria do presidente da casa, deputado André Siciliano, precisa passar por mais uma discussão em plenário. E analisado o projeto, que garante adicional noturno para policiais militares. O projeto do deputado Márcio Galberto estabelece um acréscimo de 20% sobre o valor da remuneração. A proposta foi aprovada em primeira e retorna para a segunda discussão em plenário. Estava faltando hoje policiais militares. Policiais civis já tinham sido beneficiados, bombeiros, ontem todos os servidores públicos estaduais e no dia de hoje os policiais militares. Então é um projeto que visa acabar com uma injustiça e cumprir a Constituição do Estado, que diz que todos os servidores que trabalham no horário noturno devem ser remunerados com 20%. Legenda por Sônia Ruberti